Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira, o tempo prossegue firme no norte do estado e as temperaturas ficarão bem elevadas devido à atuação de uma massa de ar quente que está sobre o estado e impede a formação de nuvens carregadas. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Erestim, a mínima será de 16 graus e a máxima de 30. A umidade do ar ficará em torno de 27% e não há previsão de chuva. No município de Aratiba, a mínima será de 21 graus e a máxima de 35. E no município de Sertão, a mínima será de 17 graus e a máxima de 30. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo, você acompanha no site do Bom Dia.